E no âmbito deste Dia Mundial da Saúde Mental, o Ministério da Saúde juntou a Comunidade Académica do Agrupamento VI para uma marcha cívica pelas principais ruas do platô aqui na praia, no sentido de chamar a atenção e sensibilizar as pessoas para as questões da saúde mental. A Coordenadora Nacional para o 2024 Ano da Saúde Mental enfatiza que o pós-Covid aumentou os desafios no que diz respeito à saúde mental e exorta para a necessidade de se trabalhar na promoção da saúde mental e prevenção de doenças desde a infância. Segundo as Nações Unidas, uma em cada oito pessoas vive com algum transtorno. Daí, as agências da ONU defendem uma ação precoce para permitir que crianças e jovens prosperem e realizem seu potencial máximo, visto que um terço dos problemas de saúde mental aparecem antes dos 14 anos e metade deles ocorre abaixo dos 18 anos. Para celebrar o dia 10 de outubro, o Dia Mundial da Saúde Mental, o Ministério da Saúde e o Agrupamento Educativo VI realizaram uma marcha pelas principais ruas do centro do platô em jeito de sensibilizar os cidadinos sobre a importância da prevenção e promoção da saúde mental. Esta iniciativa tem como objetivo sensibilizar a população cabo-verdiana, sensibilizar os jovens, as crianças pelo tema da saúde mental, que é um tema fundamental para o nosso bem-estar e a nossa felicidade. Nós temos feito várias atividades, várias ações nas comunidades, nas empresas públicas e privadas, principalmente no setor de educação, que foi um pilar identificado pela coordenação do ano de saúde mental como um pilar fundamental para se promover a saúde mental, visto que as crianças e os adolescentes são o futuro da nossa nação. Então, escolhemos o setor de educação para trabalharmos afincadamente na promoção da saúde mental e na redução dos estigmas no que toca aos transtornos mentais. Quais são as principais ameaças em Cabo Verde para a saúde mental? Temos várias ameaças, como já disse, como em todo o mundo no pós-Covid houve um aumento de transtornos mentais. Portanto, temos esse desafio de trabalhar principalmente na promoção da saúde mental e prevenção de doenças, portanto, temos que trabalhar desde a camada infantil e jovem para termos um futuro mais risonho e mais saudável. Os professores e alunos chamaram a atenção para a necessidade de promover e reforçar iniciativas em prol da prevenção da saúde mental e o bem-estar. Todos os dias nós temos trabalhado, temos pautado por conversas, por assuntos que levam a uma boa saúde mental. Como é que vê a questão da saúde mental em Cabo Verde neste ano? Com uma certa preocupação, porque apesar de se dizer que é um assunto muito importante, nós temos reparado que nem por isso, na prática nem por isso, e eu digo se a saúde mental não estiver bem, mesmo que nós tenhamos saúde física, já não conseguimos ter uma vida de qualidade. Na saúde mental, eu tenho que tentar o equilíbrio emocional para morrer. qualquer cozinhar, se eu sou um menino frágil ou mina frágil, se qualquer cozinhar com o flávio, bota a chatea e passa por um problema de passado, e que ele, e que ele, e alguém tem, alguém na hora que passa por problemas, está para refurgia ou na droga ou no alcoolismo, por isso que está fora, que é bom, é que ela que acaba com a saúde mental de alguém. É hora de priorizar a saúde mental no local de trabalho, é o lema da celebração deste ano, e de acordo com a Organização Mundial de Saúde e o Unicef, outro desafio da área de saúde mental é a falta de acesso de crianças e jovens aos serviços de apoio.